Depois de uma semana, Chiselman volta com um capítulo curto, mas com muita ação e massacre, vamos ver isso após a vinheta Olá pessoal, bem vindos ao canal, e antes de falarmos desse capítulo, seria legal se você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar seu sininho Assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui, beleza? E vamos comentar o capítulo 147 de Chiselman O capítulo que tem como título CREMAÇÃO, começa com aquele doido cabeludo da igreja do Chiselman, completando o que a Nayuta disse no final do capítulo passado Ele diz o seguinte, isso mesmo, como esperado da antiga Maki Maçã Ele diz que precisa que o Chiselman volte a fazer loucuras como fazia antes, então ele engana aqueles zumbis do Chiselman, dizendo que aquela garotinha, a Nayuta, é uma bruxa e para matá-la E assim que eles vão a atacar, Quan Chi aparece novamente cortando cabeça de geral dos que eu vou chamar aqui de Chiselmanion Daí pra frente é um show da Quan Chi para cima dos Chiselmanion, cortando cabeça de geral, bem estilo Kill Bill É como se ela fosse uma personagem que saiu do mangá, diz o cabeludo com sua expressão de não acreditar no que está acontecendo Então vemos um carro da polícia chegando, dizendo que está acontecendo um surto em massa de demônios nesse momento Eles precisam de toda ajuda possível, porém não adianta apenas cortar a cabeça desses serrinhas aí, precisa queimá-los No final do capítulo, um velho aponta para o Denji o acusando de ser uma imitação do Chiselman, deixando uma expressão P da vida do Denji Fim do capítulo, um capítulo realmente curto A pergunta que fica aqui é, como esse velho conseguiu descobrir, já que o Denji não demonstrou nada Como ele descobriu que ele era um Chiselman? Será que ele tem algum tipo de sensor? Ou ele já viu o Denji agindo? Resta saber como vai ser tratado isso daqui pra frente E provavelmente o Denji vai ficar P da vida por ter sido chamado de imitação do Chiselman É isso um capítulo bem, bem curto, que avançou pouquíssimo na história E o problema é que não teremos capítulo na semana que vem, o mangá está avançando muito pouco O que você achou desse capítulo? Deixa aí nos comentários Se gostou do vídeo não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho, até a próxima, valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.